A gente começando mais um vlog aqui no canal E hoje é sábado, eu vou vlogar o sábado pra vocês, tá certo? Tô aqui, agora é 12h30, tô aqui com a Yasmin mamando O Pedrinho, a gente tá comendo quentinha hoje O Pedrinho tá ali, ó, terminando de almoçar A gente tá aqui na cama, por causa que não é o certo A gente tá comendo na cama, mas é porque o Laércio foi trabalhar, né? Aí a Yasmin acordou mesmo na hora que eu fui almoçar Aí eu vim pra cá e o Pedrinho veio atrás de mim Né, mamãe? Ela parece que adivinha, quando eu vou comer, ela acorda pra mamar Então, gente, eu peço pra vocês que deixem um like nesse vídeo, tá bom? Pra ajudar na divulgação do vídeo E pra gente conseguir mais inscritos E se você não é inscrito, é novo por aqui, se inscreve no canal, tá bom? Pra gente conseguir os 600 inscritos Porque a gente conseguiu bater a meta de 500 inscritos Tô muito feliz com isso Recebi até um e-mail, gente, do YouTube Me dando os parabéns pelos 500 inscritos E agora a nossa meta é chegar nos 600, né? E no instante a gente vai chegar, eu tenho fé em Deus E assim a gente conseguir crescer cada vez mais esse canal Então a gente me acompanha, assiste o vídeo até o final, tá certo? Pra ajudar a coleguinha aqui A gente coloquei aí as minhas aqui No bebê conforto E pra eu poder almoçar Ó, tô almoçando aqui Quentinha hoje, que eu não fiz almoço Feijoada, gente, tá uma delícia E a neném tá aqui Bem quietinha E o outro neném tá aqui também E aí, minha mamãe Ela tá tão espertinha, gente Sou rica e só Toda simpática Já vai fazer três meses A máquina tá lavando ali as roupas da Yasmin Já tá terminando Já tá na parte de centrifugação E eu vou estender lá na minha mãe Porque aqui em casa eu não tenho quintal Aí eu não gosto de ir estendo minhas roupas ali fora, sabe? Aí a minha, do Aécio, né? Do Pedro Só que da Yasmin Eu não gosto de estender ali fora Aí eu vou estender lá na minha mãe Que tem quintal Ela mora aqui na outra esquina Aí eu vou lá bem rapidinho Pra eu me estender lá E seca mais rápido lá, né? Porque é quintal Aí tem muito vento Melhor Gente, a Yasmin tá aqui Ela tá abismada Olhando pra aquele Aquele Como é? Armador ali, ó Que tem uma chave Gente, ela fica olhando Olha aí, ó Ela fica olhando tanto pra lá Olha a cara Chega a ser engraçada Ela fica olhando bem paradinha Outra cor que ela gosta de ficar olhando também É o nome Electrolux na geladeira Deixa eu mostrar Ah, ela tá olhando ainda pra armada Pronto, achou Gente, é muito engraçada Ela chama a atenção dela Não sei o que é Mas ela gosta A gente vê, ó É muito fofa Aqui um bodyzinho na Yasmin, né? Porque ela tava só de fralda Ó, gente Eu achava que esse body Ela não dava nela ainda Porque eu achava que ele era grande Mas já tá servindo certinho Olha, cor mais fofa Ele tem um assainho babadinho aqui, ó Muito lindo Gente, eu comprei essa sandalinha aqui pra Yasmin, ó Semana passada Eu comprei três pares de sandalinha Porque ela só tinha duas E que ainda não cabia nela Essas duas que ela tinha, né? Aí eu peguei e pedi O número 15 Pensando que Porque lá na legenda de tamanho O número 15 era pra dois meses Tá aqui, ó Tem até aqui, ó Dizendo, ó No tamanho 15 É de dois a três meses Aí eu achava que ia dar na Yasmin Aí eu comprei esse aqui Esse é o estazinho aqui, rosa Com a mais linda E esse aqui, ó Que é toda peruazinha Ó De pomponzinho Uma chinelinha Aí, peraí Que a Yasmin gofo Pois é Aí, continuando aqui Eu comprei achando que ia dar nela Porque ela não tem sandália Ela só usa meinha Mas não dá, gente Ainda fica muito grande O pezinho dela É muito pequenininho Muito pequenininho O meu pezinho, pessoal Aí Esse gaiatinho aqui Vai tomar banho agora Eu? Eu? E a Yasmin já tinha tomado banho, né Eu só vesti a roupinha nela Pra gente ir lá na mãe Estender as roupas Já tá terminando Oi, gente Tô voltando agora Já é quase 11 horas da noite Eu só estou da senhora A Yasmin tá morrendo de chorar E eu não gravei mais pra vocês Porque eu fiquei um pouquinho desanimada Mas agora já tá tudo ok Aí eu estendi a roupa da Yasmin lá na minha mãe Só que não secou tudo Aí eu coloquei aqui dentro de casa Pra levar um ventinho E agora eu tô aqui A Yasmin já tá toda arrumadinha pra dormir E eu tô esperando a açaí Pra gente comer Porque eu comprei Que o Lays pediu a açaí, né E a gente vai comer a açaí A gente já jantou Já é tarde Já é 11 horas, eu acho E eu tô pelejando aqui Pra fazer a Yasmin dormir Tomara que ela não dê trabalho hoje Porque ela dormiu Foi muito Eu acho que ela Ela dormiu de Umas oito e meia Até dez e pouca Aí eu tô com medo dela Dela dar trabalho hoje pra dormir Mas tomara que não Ela tá bem enjoadinha Tomou o leitinho agora E tô tentando Balançar ela aqui Pra ela dormir Oi, gente Hoje já é domingo Já é outro dia, né Eu não gravei mais pra vocês ontem Porque eu tava bastante cansada Aí Eu também tava um pouquinho desanimada Por conta que A gente fica pensando muito, né Na vida assim Sem fazer nada A gente fica pensando muita coisa E nessa quarentena Tá sendo muito difícil, né Pra todo mundo Porque você fica muito em casa Muito preso E sufoca, sabe Acaba com A bala no seu Mental, né Também Aí Eu sou uma pessoa Muito ansiosa, sabe E meu sonho É poder ir pra minha casa Pra quem não sabe Eu tô construindo minha casa Essa casa onde eu moro Não é minha É da minha sogra Aí A gente tá construindo nossa casa Ela já tá Meio que eu não ando Ela já tá toda levantada Já tá forrada, né Aí agora a gente vai fazer Só a queda Pra cobrir ela Pra não pegar mais Chuva no fogo, né Aí Isso me deixa muito ansiosa, sabe Porque se Se eu pudesse Eu já Terminava logo E ia morar na minha casa Porque É meu sonho, gente Conseguir Terminar minha casa E Me mudar logo Porque aqui, gente É É muito pequeno Sabe onde eu moro E por conta da quarentena É Fica mais difícil Porque a gente não pode sair Não pode passear E Depois que eu tive a Yasmin, né Que a Yasmin já nasceu É Já nasceu na pandemia, né Só que não tava tão grave Aqui onde eu moro Que é em Fortaleza Depois Passou uns dias de nascida Que eles Decretaram a ordem de não sair mais, né De ficar em isolamento total Aí É muito difícil, assim Pra mim Porque Eu gosto muito de passear com meus filhos E a gente não tá podendo Aí isso me deixa muito estressada E aqui na minha casa É muito pequeno Não tem onde a gente A gente possa Ficar Aí é muito ruim Então Ontem eu fiquei meio desanimada, né Porque eu fiquei pensando assim na vida E Não gravei mais pra vocês Mas hoje já tô mais animada Já passou, graças a Deus E A gente acordou agora há pouco Aí Eu ontem lavei as louças Só que eu Deixei Deixei na mesa escorrendo Aí vou guardar agora E Pedro Tá aqui assistindo A Yasmin tá ali, ó Aí eu vou Primeiro arrumar a cama, né Travar os panos e tal Dar uma organizada aqui E depois eu vou lá pra cozinha Pra guardar as louças E ver o que a gente vai comer hoje Meninas Tem uma inscrita aqui no canal Que ela me deu uma dica De tirar Aquelas Aqueles potes dali Essa moça Ela tem até um canal Aqui no YouTube Eu vou deixar o nome dela Passando aqui embaixo É muito legal, gente A cozinha dela é a coisa mais linda E eu assisti o vídeo dela O YouTube Pela cozinha dela E eu vi várias dicas Que eu quero colocar na minha cozinha Pra ficar mais bonitinha Aí ela Me deu uma dica De tirar aqueles potes dali Porque Se vocês observarem Aquilo dela tá ficando Um Penso, né Por conta do peso Aí eu vou ver Onde é que eu vou colocar Não sei se eu coloco Aqui embaixo Mas aí eu quero comprar Uns potezinhos Com a tampa rosa Porque eu quero decorar Minha cozinha Com rosa Porque é a minha Cor preferida, gente E eu acho linda Cozinha com detalhe rosa Coisa mais linda Aí eu vou Tirar dali E vou ver onde é que eu coloco Pra ficar melhor E Eu vou ver se Tem alguma loja, né De coisas Que faça entrega De coisas de casa Que faça entrega Pra eu comprar Algumas coisinhas Com detalhe rosa Pra me enfeitar Aí eu vou comprar Dois quadris de cozinha Pra me colocar aqui Ó Em cima do meu fogão Pra ficar mais bonitinho, né Gente A casa Porque apesar dessa casa Não ser minha Eu moro aqui, né Então por enquanto É meu lá E eu tenho que deixar Do jeito que eu Do jeito que eu achar Bonitinho, né Pra ficar mais aconchegante Eu vou Banhar a Yasmin Que ela acordou, né Aí Esse horário É o horário Que ela fica mais acordada Então eu vou banhar ela agora E vou colocar o Pedro Pra tomar banho também Porque é uma bênção O Pedro Pra tomar um banho Tem que Falar mil vezes com ele Mas acho que é Por conta da idade, né É a época Acho que toda criança Nessa época assim Que ele já tá Ele tá com sete anos É assim Dá trabalho Pra tomar banho Tem que ficar direto falando Aí Eu vou cuidar neles aqui Vou ver o que é Que eu vou fazer Pro almoço, gente Porque Eu tô precisando De Ir no mercantil Aí Porque não tem quase nada Aqui em casa Aí, gente Eu vou ver aqui O que é que eu vou fazer Pra gente almoçar O Pedro tá querendo macarronada Mas eu não Não tô com vontade Olha, gente Como ela adora Câmera Olha que pincelha Mais linda, gente Gente Gente, eu coloquei Um bórezinho nela Quem ama Gente, eu amo bórez Eu amo bórez Pra colocar na Yasmin Eu acho muito prático Ela tem muitos bórez Na época do Pedro Eu comprei poucos bórez Pra ele Mas a Yasmin Eu já comprei mais Por fazer que é muito bom Gente É muito prático Vestir no neném E E eu acho Aquelas camisetinhas É muito chato Vestir neles Porque A gente segura ele No braço direto Os bebês E fica levantando A blusinha Aí é muito chato O bórez é melhor E é até melhor De vestir também Olha o jeito dela, gente Como ela tá esperta E bem gordinha, mãe Mãe, eu só achei Mamãe também Porque eu tô gorda, mãe Yasmin e o Pedro Também já tomou banho Esse vídeo, gente Tá sendo muita falação Mas eu espero Que vocês assistam Até o final Tá bom? Saúde Eu queria muito Agradecer a vocês Que a gente conseguiu Bater os 500 inscritos A meta que eu tinha Estabelecido E eu tô muito Muito feliz Gente Por conta que a gente Conseguiu bater os 500 inscritos Sabe? Ó, pessoal Eu já tirei as coisas Que tinha em cima da mesa Aí eu Só falta limpar Aqui a mesa E Ali tem luz Pra eu me lavar Tô esperando a máquina Terminar De lavar aqui Com as roupas E também Daqui a pouco Eu vou drogar As roupinhas da Yasmin Que tá aqui Estendida, né? E vou guardar Esses panos Que tá aqui também Ó E vou ver Se eu consigo Dar um geral Aqui Porque tá muito Bagunçado Aí é isso, gente Que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Gente, a Yasmin Não dorme Olha Não dorme Só dá cochilo E Fica direto Carentar nos braços Se zanga Tá com cara de zangada Porque tava deitada Não quer Tá deitada Isso é bolhote Eu sou uma bolhotinha Aí eu tô fazendo Aqui o café Já limpei a mesa Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou Guardar as roupas da Yasmin E A máquina já tá terminando De lavar também Ó, gente O Pedrinho vai merendar Tá fazendo um café cremoso Pra ele Eu já comi Meclar do pão Já comeu quase pão todo Aí Isso aqui é café cremoso, gente É muito bom E é bem facinho de fazer Aí é só esquentar o leite E coloca uma colherzinha Aí Mistura, né? Fica bom só Fica parece Gente, a gente bota Parece o que? Parece gorro de chocolate, né? A gente A gente Parece café com espuma Sabe aquela espuma Aquela espuma branca? É chantilly Pronto, bota no café Tipo isso aí Tipo isso aí Oi, pessoal Tô aqui Dando de mamar Yasmin Já droguei as roupas dela E Pedro tá ali assistindo Aí eu vou finalizar o vlog Pra vocês agora, tá bom? Porque Eu não vou fazer mais Assim, muita coisa Eu vou só dar uma organizada Na cozinha E eu não vou gravar Porque já tem muito vídeo De organizar na cozinha, né? Então Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Tá bom? Se vocês não forem inscritos Deixa o joinha Deixa o joinha pra mim Pra ajudar na divulgação do vídeo Tá certo? Que isso me ajuda bastante E gente A gente tá rumo aos mil inscritos E eu tô muito feliz E tomara que a gente Consegue crescer bem rápido Esse canal Tô me esforçando Tô me esforçando bastante Pra fazer vídeo É bem difícil Por conta que Eu tenho dois filhos E a Uma bebê pequena, né? E Mas eu vou me esforçar bastante Pra cada vez mais Trazer mais vídeos E melhorar, tá bom? É Me sigam também no Instagram E é isso, gente Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo